A gente é legal estar aqui, nesse espaço muito bonito, com tanta gente, a gente fica tão bem constrangido, assim, anônimo praticamente, eu não vim aqui, né? Mas acho que a poesia tá dentro de muita gente e muita gente não consegue pôr pra fora. Por isso que eu vou tocar aqui é uma brincadeira que eu fiz com a minha filhinha, que ela é especial, e acho que é uma mensagem bacana pras pessoas levarem a frente e fala da aceitação, fala da superação, né? Fala principalmente das diferenças. Hoje a gente vê muito preconceito, muita gente que não respeita as diferenças entre as pessoas. Essa musiquinha é uma forma lúdica de falar disso daí que eu amei pra brincar com a minha filhotinha, tá? Então, não sei se vocês gostem. Eu tenho um gato que ensina a minha mané, que o meu gatinho volta no pé. Não tem problema, ele não faz mal não, mesmo sem ter problema, ele tem amigo teu. Não importa, eu não ligo, o mané é o meu amigo. Todo mundo, bicho ou gente, pode ser legal, mesmo sendo diferente. É amigo, o joaquim não conversa igual a mim. Ele fala com as mãos, mas não interessa, ele é o meu amigo. Não importa, eu não ligo, o joaquim é o meu amigo. Todo mundo, bicho ou gente, pode ser legal, mesmo sendo diferente. Ana Luíza é muito zoeira, não vai andando, mas vai de cadeira. Marque a cara, não pode ver, apaga e desustouro, não assusta você. Não importa, quem é que liga, a Liana, minhas amigas. Todo mundo, bicho ou gente, pode ser legal, mesmo sendo diferente. Mexe a cabeça, não vai pra cá. Pesca nos olhos, vem com a gente ligar. Se não puder, não tem problema, não. É só o tempo que me levou de seu coração. Boa! Bom, Gilberto, valeu, muito obrigado. Agora, a Cláudia Souza.